E aí, já escolheram o cervejumense? A Júlia acabou de sair. Ah, ela já foi? E não é montagem, ela estava aqui. Na verdade, ela escolheu junto com a gente. Vai ser a reforma do banheiro, né? Então vamos já gravar o vídeo. Esse tema vai ser bem diferente. A gente vai falar sobre reforma de banheiro. As dificuldades que são. E eu vou ter que reformar, obrigatoriamente, o meu banheiro. Porque teve uma infiltração. A gente faz um trabalho bem diferenciado, né? Na escolha, tanto em visitar a obra, acompanhar, se necessário. Hoje, todos os nossos pisos são porcelanados, né? Revescimentos 3D, cimentício, enfim, vinílico. Nossa, é uma gama grande de produtos para oferecer. Eu faço visita externa, né? Acompanho obras. E eu ia no condomínio, eu falava assim, Nossa, tem um escritório de arquitetura que o projeto deve ser maravilhoso. Eu falava para as meninas que tinham, as arquitetas que trabalhavam, as fachadas, né? Isso faz uns 7 anos. E um dia, o Guilherme foi lá na loja. Foi aí, eu já estava apaixonada por eles. E a gente acabou fazendo uma amizade. E esse tempo de escritório deles, eu fui caminhando junto. Quando eu construí minha casa, estava muito apertado, muito apertado. Nem conhecia a Patrícia. Ai, a gente já fala. Eu coloquei o do... Nem tinha a Guedes Bissoli. Nem tinha a Guedes Bissoli. Na verdade, quando eu já coloquei o revestimento, a gente estava montando a Guedes Bissoli, mas a grana estava muito curta. E como vocês sabem, o banheiro, a gente já falou nos outros vídeos, é o metro quadrado mais caro da construção, porque a gente utiliza porta, janela, cano, louças, metais, revestimentos, forro de gesso, iluminação. E agora, eu quero fazer uma coisa bonita. Bem bonitinha, assim, bem legal. Que a pessoa entra no banheiro e fala, uá! Olha, nós vamos colocar esse, né, Gui? É. Qual que está sendo a dúvida, tá? Então, aqui na escolha do revestimento, o meu banheiro, ele é quadrado. Então, o Caio conhece. A hora que a gente entra, eu quero fazer o piso no batuto e subir aquela parede que tem um revestimento, que a gente vai colocar a foto aí do banheiro para vocês. Então, a ideia é vir com esse revestimento aqui e ir no chão. Legal. Daí, eu estou na dúvida se eu faço quase o banheiro todo ou utilizo ele também na saboneteira, no fundo da saboneteira, que ela vai de ponta a ponta, que pode ser uma dica legal aí para ter o contraste. O piso, a princípio, a gente utilizaria o cinza, mas talvez eu vou utilizar o mesmo porcelanato de piso na parede, que não tem nenhum problema. Esses porcelanatos, esses pisos de revestimento, são muito versáteis. Então, vai ficar muito bom no seu banheiro, assim como em outros lugares que, às vezes, a gente indica pela Guedes e Bissoli. O piso cinza claro, eu acho que combina muito bem com o batuto e eu acho que ele vai deixar o seu banheiro mais claro também. Então, vai ficar bem clarinho, eu acho que vai ficar legal. Então, esse detalhe azul, ele vai ser utilizado para o banheiro da Marina. Então, no banheiro da Marina, a gente tem ali um banheiro comum, dividido entre dois quartos, retangular. Ele tem uma parede de fundo já numa pastilhinha cinza, que era uma placa que foi vendida muito em 2015, no meio de 2015, em 2010 também vendia bastante essa placa. E eu quero substituir. Não foi feito um assentamento legal, né? Não curti muito. Foi mais engraçado, porque eu perguntei para a Júlia se ela queria colocar um rosa por conta de ser o da Marina. Ela falou, não, vamos fazer um banheiro que tem azul. Só que eu estou pensando em usar o metrô sem fazer ele... Ah, vai ser o assentamento comum. Sem fazer ele amarrado e sem fazer o escama de peixe, o espinho de peixe. Até uma coisa legal dessa peça especificamente, até para as pessoas verem, é que ela tem um detalhezinho nas bordas, né? Um abaulado. E quando você coloca em conjunto, ele vai ressaltar de todas as peças, né? Que estão aplicadas na parede. Daí, outra dúvida que a gente ficou, seria um banheiro bem minimalista, com piso cinza, o mesmo piso do meu banheiro, quer dizer, o mesmo piso que a gente utilizaria no meu banheiro, que vai ser na parede, seria o piso do banheiro da Marina, mas também com revestimento na parede. E isso aqui ficaria no contraste do fundo dessa parede, quando você entra. Tem a saboneteira também. Porém, combinou com o batu. E deixa eu fazer uma pergunta para a especialista, já que você falou de assentamento. Para o assentamento dos porcelanatos, o que você recomenda de rejunte, espessura? Olha, o porcelanato é especificado, né? Ele é perfeito em tamanhos, quadros, as marcas que a gente trabalha aqui, lógico, que eu posso falar com propriedade. Então, nas caixas vem indicado 2 milímetros, mas você pode colocar a junta seca, 1 milímetro, sem problema, entendeu? Porque ele não vai ter a dilatação, ele só tem que ser feito a dupla colagem, né? Perfeito. Tem que fazer a agamassa no chão, no contrapiso e na peça. Daí uma dica super importante, galera. Fica maravilhoso. Depois a gente acompanha o rejunte no tom, né? Um dos tons aqui. E eu acho que... Fica perfeito. Esse vai ficar uma coisa assim... O corda é legal porque dá para usar em todos, né? Dá para usar no piso e no revestimento. Uma dica muito importante é a gente pensar na paginação, junto com o tamanho dos revestimentos. Porque como o banheiro é um espaço, geralmente, não muito grande, como um quarto, uma sala, a gente tem o tamanho da peça grande e a gente precisa prever onde os recortes vão ficar. Eu acho que é muito positivo ter peça grande para banheiro porque, por exemplo, dentro do box, acaba cabendo uma peça única, né? É. Bem lembrado porque meu box, ele é quadrado. Então, uma das coisas que a gente já havia conversado sobre o ralo, né? Então, seria uma peça única. A gente vai dar uma caída. Ele é um ralo de canto quadrado e talvez agora, eu acho que vai virar de grelha. Um linear. Um linear. Fica bacana. Dá para você fazer o ralo, ele é feito o inox dele, aí eles fazem o corte do porcelanato e ele fica encaixado ali. E o invisível. Entendeu? Então, ele fica um vãozinho só que é onde escorre a água e você não vê aquele ralo, aquela placa inox ou, sabe? De poliestireno. Perfeito. Se não, ele vai ficar com o porcelanato. Eles cortam o... Que é o ralo invisível, né? Fica maravilhoso. Você consegue tirar aquela pecinha. Ela fica encaixadíssima ou, às vezes, até colada. Sim. Você puxa com a tampinha, né? Então, não tem perigo da criança ficar mexendo, nada disso. E o grande ponto positivo de uma placa única é que você não tem corte na peça. Você faz com ela mesma a própria inclinação para o ralo linear. Porque se não fosse o ralo linear, fosse um ralo quadrado no canto, aí você teria que fazer um recorte, porque senão acumula água no outro canto. Mas o ralo linear, ele acaba pegando a queda d'água de todas as inclinações. É isso. E o melhor do Guilherme é que você que está bem assessorado. O escritório é excelente e aí tem que clicar. Olha o Jabal, olha o Jabal. Com fornecedores excelentes também. Não, não, olha, sério. O 3D que vocês fazem lá é incrível. A hora que ela puser no... Na simulação ali, é. No projeto, que é o banho está pronto. É verdade. Não sei como vocês não... E o chantilly do café, aproveitando esse vídeo descontraído um pouco diferente. Por que eu estou escolhendo o revestimento agora antes do projeto? Para colocar no 3D. Então eu já vim com a minha esposa, a gente visitou outras lojas para ela entender, ela ficou totalmente perdida. Eu falei, vamos lá na Bela Casa que você vai ser direcionada. E foi muito rápido, coisa de... 20 minutos. Ela bateu o olho, já escolheu. A gente vai simular para ver se realmente ela gosta. Fazer essas possibilidades, essas dúvidas. E também o prazo de entrega. Então, se eu comprar... Se eu contratar mão de obra, começar a quebrar meu banheiro e for deixar para comprar o piso, quando eu contratar mão de obra, se demorar, o pedreiro vai abandonar minha obra. Então eu tenho que ter, pelo menos, os acabamentos, que são os acabamentos que têm um tempo de entrega. Então compra primeiro o material, o máximo de material que você pode, antes de iniciar o quebra-quebra na sua casa. É fora de série. É algo assim, fica incrível. Até porque eles já chegam, o cliente já escolheu, sabe? Já fez o 3D com eles, eles já... Já vem com as imagens e a gente só mostra os produtos, vai adequando a necessidade do cliente, até com relação a valores, entendeu? Produto, enfim. É um trabalho bem legal. E nada mais justo do que agradecer a patrocinadora do canal, a patrocinadora da Bela Casa, Design Inteligente. Obrigado por toda a parceria, por todos os clientes que a gente traz aqui, você atende super bem. Todo histórico, né? Todos esses anos. Eu me apaixonei por vocês antes de vocês me conhecerem. Obrigado. Obrigadão. Então vamos agradecer aos nossos outros patrocinadores, a Living Conspe, de loja de imóveis aqui de Sorocaba. A Luminária, loja de iluminação. A Intersecta, automação e placa de energia solar. A Milan, conceito, loja de imóveis. A Rena, estrutura e engenharia. E a M2, loja de mármores e granitos. E assim a gente encerra o vídeo de hoje. Obrigado, Patrícia, por tudo. Obrigado por assistir. Clica no botãozinho lá no se inscrever. E até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.